Fala galera do YouTube, aqui é o Austin Frade, tô mostrando pra vocês aqui o meu pézinho de laranja, como é que ele tá Olha que beleza, todo carregadinho já, cheio de laranjinha, daqui uns dois, um mês e pouco mais ou menos, se Deus quiser Tô colhendo essas laranjas, esse pé tem uns 4 anos já, foi meu querido avô que deixou pra mim de lembrança É um pé que ele, assim, foi plantado aí com muito carinho, ele cresce, ele dá frutos assim praticamente sozinho, sem cuidado, se eu quero dizer Ficou um bom tempo, sem eu nem aguardo, sem nada, com pouco eu comecei a comer a hortinha, comecei a dar uma atenção maior pra ele Tá aguando ele, mas vale a pena, quem tem espaço pra poder plantar um pé de laranja e colher uma laranjinha assim no quintal É outro nível, quem tem sabe o que eu tô falando É isso aí pessoal, um abraço e até o próximo vídeo, quem gostou dá um joinha aí, valeu